Música Pararara, parapá, parapá Pararara, parapá, parapá Meu amor, eu estive caminhando Por ali, bem ali Onde ninguém ousaria caminhar Buscando palavras bonitas Pra escrever esta canção Me esquecendo de dizer O que pensava um coração Derramei grafite num pedaço de papel E escrevi, reescrevi tantas frases Que já nem me lembro mais Criei boas rimas para te satisfazer Nada disso fez sentido Não havia o que dizer Um lápis e um papel Não criam sós uma canção É preciso olhar pro céu Ouvir a voz do coração Pararara, parapá, parapá Pararara, parapá Pararara, parapá Parapá, parapá Parapá Palavras não dizem o certo O que se quer dizer E a mente confunde o que é simples O coração Tudo o que foi dito Não está dentro de você Você deve sentir o silêncio Transformar a vibração Um lápis e um papel Não criam sós uma canção É preciso olhar pro céu Ouvir a voz do coração Pararara, parapá Pararara, parapá Pararara, parapá Pararara, parapá Pararara, parapá Pararara, parapá Obrigado